São Luís Crosopi, nascido em 4 de agosto de 1804, em Udini, Itália, foi um sacerdote católico conhecido por seu trabalho caritativo e missionário. Desde jovem, demonstrou grande devoção religiosa e um forte desejo de servir aos outros. Foi ordenado sacerdote em 1831 e logo após fundou a Congregação das Irmãs do Divino Salvador, dedicada ao cuidado dos doentes e à educação das crianças. A Congregação cresceu rapidamente, expandindo suas atividades para várias regiões da Itália e além. Dedicou sua vida à missão de levar o amor de Deus aos mais necessitados. Ele e suas irmãs trabalharam incansavelmente em hospitais, escolas e orfanatos, oferecendo cuidados médicos, educação e apoio espiritual. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 10 de junho de 2001, em reconhecimento à sua vida de serviço e dedicação aos menos favorecidos.